STJ mantém afastamento de vereador de Petrópolis, do Rio de Janeiro, e determina o retorno de outros dois. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, revogou o afastamento do cargo imposto aos vereadores Reinaldo Meirelles de Sá e Vanderlei Braga Taboada, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eles foram denunciados em 2018 por suposta participação em esquema de recebimento de propina na Câmara Municipal. A decisão atende aos pedidos de extensão dos efeitos de habeas corpus concedido em abril para permitir o retorno de outros dois vereadores, Ronaldo Luiz de Azevedo Carvalho e Luiz Antônio Pereira de Aguiar. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, entre 2013 e o início de 2018, os vereadores teriam recebido propinas mensais em troca da aprovação de projetos de interesse de outros investigados e da atuação na oposição a dois prefeitos de Petrópolis. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão do exercício do cargo e a proibição do acesso dos vereadores à Câmara Municipal. O caso chegou ao STJ e, em abril, a ministra Laurita Vaz disse não ver fundamentos concretos que justificassem o prolongamento excessivo das medidas e autorizou o retorno ao cargo de Ronaldo Carvalho e Luiz Aguiar. Agora, ela explicou que a situação processual de Reinaldo Meirelles e Vanderlei Taboada é idêntica à dos vereadores beneficiados com habeas corpus, por isso autorizou o retorno ao cargo. Um terceiro pedido de extensão, feito pelo vereador Paulo Igor da Silva Carelli, foi rejeitado. A ministra entendeu que a situação processual dele é diferente dos demais.